E aí, censuradas! Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui no canal, lendo suposições que vocês têm a meu respeito. Então vai ter bastante participação dos inscritos, porque eu pedi pra vocês mandarem lá no meu Instagram coisas que vocês pensavam sobre mim, o que vocês acham que eu sou. E agora, nesse vídeo, eu vou responder o que vocês erraram e o que vocês acertaram. Se você não estava sabendo desse vídeo e não conseguiu participar, enviando as suas suposições, provavelmente é porque você ainda não me segue no Instagram, né? Então tá esperando o quê? Vai lá e me segue agora, hein? Bom, vamos lá. Pra você é mais fácil iniciar uma conversa com uma câmera ligada do que cara a cara. Muito real. Eu sou extremamente tímida e antissocial. Se eu não conheço a pessoa, eu não falo de jeito nenhum. Eu sou muito difícil de falar com alguém que eu não conheça e de criar intimidade com as pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas acho que eu já dei uma melhorada, vai. Eu acho que você não gosta de doces. Real. Eu não gosto de doces. Como você adivinhou isso, cara? Não é que eu não goste, mas assim, eu não faço nenhuma questão. Então, o único doce que eu preciso ter na minha vida, inclusive, eu até exagero, é chocolate. Eu como chocolate todos os dias. Mas, fora isso, sem me oferecer qualquer coisa de doce, eu não vou aceitar. Tipo, bala, doce de coisa de fruta, doce de leite, beijinho. Tipo, véi, tanto faz existir pra mim ou não. Se todos esses sumissem da face da terra, eu estaria de boas. Suponho que sua família não aceitou muito bem sua sexualidade. Acertou? Super. Gente, vocês estão acertando tudo, assim, não tem nem graça, brincadeira. Mas é, real. Minha família não aceitou bem. Foi um inferno no início. Real, acho que eu nem contei metade do inferno que eu passei aqui no canal sobre como foi o início da aceitação de todo mundo. Mas, hoje em dia, é tudo de boa, tudo maravilhoso. E bola pra frente. Acho que você gostou mais da Suíça do que de outros países. Ela tá falando da viagem que eu fiz no fim do ano. Se vocês ainda não viram, vai estar aqui no card alguns vídeos. Sim, eu gostei mais da Suíça do que dos outros países. Acertou? Enchei-o. Porque na Suíça eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, neve, paisagens que eu só tinha visto em filme que eu era doida pra ver. Fora que eu esquiei e eu era muito louca pra esquiar. Vocês não tem noção. Desde Chiquititas. Não sei se vocês vão lembrar. Mas teve um episódio de Chiquititas que a Millie esquiou em Bariloche. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero fazer isso. E aí, 500 mil anos depois eu consegui. Acho que você é muito romântica. Acertou também. Eu sou muito romântica. Confesso que às vezes acho que eu até extrapolo um pouquinho. Talvez. Suponho que seja muito vaidosa. Eu acho que você acertou uns 70%. Porque eu realmente sou vaidosa. Sou muito vaidosa. Mas eu sou muito menos do que vocês imaginam. Sério. É só a carinha mesmo que é de Patricinha, gente. Suponho que seja muito organizada. Acertou, tipo, 110%. Porque eu não sou apenas muito organizada. Eu sou um nível a mais, tá ligado? Tipo, chega a incomodar as pessoas. Porque eu tenho agonia de bagunça. Eu vou na casa das pessoas e às vezes quando tá muito bagunçado, eu arrumo. Tipo, sério. Eu sou muito sem noção. Creio que você é muito inteligente do tipo nerd. Beijos. Então, eu nunca fui aquele tipo de aluna que ficava horas na frente dos livros. Estudando, estudando, estudando. E passava o fim de semana estudando. E, enfim. Eu não faço isso. Porque eu não gosto, não tenho o menor prazer em estudar temas que não me interessam. E vamos combinar que o sistema de ensino do Brasil é totalmente defasado. E a gente estuda um monte de coisas que a gente nunca vai usar pra nossa vida. E que não tem o menor interesse. Então eu nunca fiquei um tempão estudando, né? Tipo, não era CDF. Mas eu sempre tirei boas notas, me dei muito bem na escola. Já recebi prêmio. Nunca dei trabalho, assim, pra estudar. Porque eu aprendo muito rápido. Eu não sei por quê. Acontece. E ainda bem, né? Porque se não fosse assim, eu tava ferrada. Porque eu não gosto de estudar qualquer coisa. Mas, assim, eu adoro aprender. Eu sou muito curiosa. Então eu sempre procuro novos temas que me interessam pra ficar estudando bastante. E eu acho isso muito legal. Poliamorosa. Eu não vou contar quem botou essa. Porque ela não deixou. Mas eu conheço. E acertou também. Porque, gente, eu não concordo com essa coisa de, tipo, ah, monogamia que é o certo. É... Casal que é o certo. Eu acho que, tipo, tá tudo errado. Eu acho que a real é que não tem uma regra. É... Tudo funciona. Cada pessoa é diferente. E funciona de uma maneira diferente. Então, eu acho que, beleza. Ter casal monogâmico é massa. Mas, pra algumas pessoas. Pra outras, funciona mais um relacionamento aberto. Pra outras, funciona mais não estar em relacionamento. E tá tudo certo, entendeu? Então, eu concordo com o Poliamor. E eu acho que muito mais gente deveria tentar. Você é uma pessoa maravilhosa que todo mundo quer ter. Tomara que não. Se identifica com a Dora Aventureira. Em parte, né? Em parte, porque eu amo aventura. Mas, a Dora Aventureira, na verdade, gente, ela mora aqui em casa. Vou mostrar pra vocês quem é. Parece ser do tipo que não leva desaforo pra casa. É verdade. Mas, já foi mais verdade. Porque eu sou muito de questionar. Eu sou muito de falar. De lutar pelas coisas que eu acredito. E de falar mesmo que eu penso. Por outro lado, a idade vai passando. E a gente vai vivendo várias situações iguais. E chega um momento que você fica com preguiça. Sabe? Hoje em dia eu tenho preguiça. De responder certas coisas. Às vezes você vê que não vale a pena, sabe? Inclusive, eu percebi. Que eu me divirto muito mais assim. Porque eu dou tanta risada, cara. De situações que antigamente eu entraria em bate. E hoje em dia eu fico calada. Tipo assim, só observando. Vou jogar real pra vocês. Muitas vezes eu vejo que as pessoas estão querendo problema. E eu me finjo de louca. Eu finjo que não tô sabendo o que tá acontecendo. E eu dou muita risada depois lembrando. Mas, enfim. Abafa. Eu suponho que depois do carnaval vai ter sopão. Não teve ainda. Acho que está perceptível. Mas vai rolar. Isso aqui, na verdade, é um assunto interno, gente. É porque o sopão é um grupo que eu tô. Que a gente faz uma dieta. E no carnaval eu viajei. Então, assim. Na viagem eu não faço dieta, né? Pelo amor de Deus. Só se eu fosse doida. Então, assim. Eu viajei. E ela tá falando que depois da viagem eu ia fazer essa dieta. E sim. Vai rolar. Ainda não tive forças, mas vai rolar. Aparentemente, é alguém que optou por viver a vida de uma maneira particular e única. Real. Inclusive, me sinto muito incompreendida por isso. Eu decidi que eu ia fazer só o que eu quero da minha vida. Tipo assim. Claro que a gente tem que se submeter a certas coisinhas. Mas, tudo que eu puder não me submeter, eu não me submeto. Então, tipo assim, certas regrinhas sociais que eu não concordo, eu não sigo. E por isso, as pessoas não gostam um pouquinho de mim. E tipo, se eu tô com vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, sabe? Eu não vou ficar, tipo, me prendendo por causa disso ou daquilo. Você é uma boa esposa e também sempre corre atrás dos seus sonhos. Verdade. Quer dizer, a parte de correr atrás dos meus sonhos. Boa esposa, quem tem que responder não sou eu, mas eu acredito que sim. E eu espero que sim. Tô tentando, né? Eu sou muito persistente. Quando eu quero uma coisa, gente, eu vou ali, ó. Mas também não tô com a cabeça dura, né? Tipo, ficar tentando a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Eu procuro novos caminhos, faço tentativas diferentes, sacou? Eu tenho a impressão de que você cozinha melhor que a Isa. Errou feio. Eu não cozinho, gente. Eu, na verdade, pra não dizer que eu não cozinho, eu só faço sobremesas de chocolate. Só isso. Até porque se deixasse, eu vivia de fast food e muito feliz, obrigada. E assim, eu sou uma pessoa muito estranha em relação à alimentação. Eu basicamente não gosto de nada. Então, nem teria muita coisa pra aprender a cozinhar. Porque também o que eu ia aprender a cozinhar é uma coisa que eu nem gosto, né? Pra vocês terem noção, eu não como nem arroz. Então. Bom, tem algumas outras suposições que vocês mandaram. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem, eu faço a parte 2. E abro também lá no meu Instagram pra outras suposições. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês curtem esse estilo de vídeo. Então, deixa aqui nos comentários, me falando se vocês querem que eu traga mais temas assim, nesse formato. Ou se preferem o estilo que o canal já tem, os vídeos que eu já trago aqui normalmente. Não que um inviabilize o outro. Eu posso trazer os dois ou continuar trazendo só o que eu trazia. Antes de ir embora, não se esquece de me seguir no Instagram, se você ainda não seguiu. Assim você vai participar dos próximos vídeos e saber sempre que eu postar vídeo novo. E também deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo toda terça, quinta e sábado, às 22h. Um beijo e até logo!